Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É, mas não era paparazzi o nome do negócio? Paparazzi acho que é plural. Plural, isso aí. Ah, é? Paparazzo no singular. Os caras falam os paparazzi, né? Entendi. E eu já tava de saco cheio nesse negócio de ser paparazzi. Mas a gente teve fama e atras famosas e tal? Eu trabalhei na rede de TV, cara. Ah, é? Trabalhei na rede de TV antes, também cheguei a trabalhar na Record como repórter. Fui assessor de imprensa de jogadores, trabalhei no IG lá no começo, internet grátis, último segundo. Eu, pô, era assessor de jogador também, fui repórter do IG. Passei por vários lugares e aí acabei na rede de TV como paparazzi, fazendo flagras em vídeo e tal. Rapidamente eu migrei somente pra foto, falei não quero mais fazer vídeo. Tinha muita polêmica, eles queriam. Aí eu vou falar pra vocês. O diretor virava e falava assim, não vai pro ar se não tiver uma polêmica. Você tem que sair, você tem que voltar com alguma coisa bombástica. Alguma porrada, algum xingamento. Porque se não tiver isso, não vai pro ar. E aí, óbvio, óbvio que eles mesmos em alguns momentos falavam, ó, vai ter uma celebridade tal que vai estar em tal lugar e o cara vai te dar uma porrada. O cara vai te dar uma porrada? Pois é. Algumas que vocês viram. Pô, daí tu já vai chegando e já chega lá. E aí você imagina os outros programas todos também que tem esse tipo de coisa, né? É igual um monte. Pegadinha, que você acha que é pegadinha, que às vezes não é. Então, é um mundo muito... E aí, às vezes, eu sofri hate pra caramba. Olha o cara provocando. Mal sabem as pessoas que aquilo ali era armado. Aqueles flagras de porrada, a maioria era armado. O único que não foi armado foi o da Luana Piovani. É? Ela realmente... Mas aí eu acho que ela... Eu acho que ela gostava de aparecer. Ela já fez aquilo porque ninguém percebeu uma coisa. Aquela porrada que ela dá na minha câmera e ela sai depois. Quando ela tá virando a esquina, ela faz assim. Você percebe o ouro de quem tá gargalhando. Então, eu acho que aquilo ali foi até... Ela pensou, vou fazer aquilo ali que vai dar bom. Mas no geral, meu irmão. Então, eles que te davam os alvos. Eu te pergunto como é que tu escolhia os alvos. Tu não escolhe, então. Maioria, velho. Maioria. Maioria. Entendi. Mas óbvio que tinha... Óbvio. A gente sabia que tinha... Ó, tem a festa tal. Aí, às vezes, o artista começa a beber e tal. O cara perdia um pouco a cabeça. Alguns realmente aconteciam, tá? Não tô dizendo que todos. Mas tinha muita coisa que era combinada. Muita coisa que era combinada. E aí, você sofre um hate que o cara nem tá sabendo. Pô, meu irmão, o cara é muito chato. Sabe nada, inocente. Mas eu não aguentava mais isso. Não aguentava mais. Falei, ó. Vou parar de fazer esse negócio de flagra gravado, de vídeo e tal. Vou partir pro que me falaram que dá retorno. Porque eu trabalhava lá e ganhava mal. Eu ganhava mal trabalhando na RedeTV. Isso faz quantos anos? Ah, pô. Eu parei, eu acho que... Em 2011, se não me engano. Em 2012. Então, tu ficou praticamente do começo do Super Pop até... Primórdios, cara. Primórdios. Pô, era um quadro que eles chamavam... O diretor falava, teu quadro é estratégico. Subia audiência absurdamente. Pô, e pagava merreca ainda, pô? Brincadeira. Pois é, pagava merreca. Eu não tinha como, né? E era, pô... Bem... Complicado. Só que a gente, graças a Deus, hoje tem plataformas como o YouTube que você pode criar o que você quer, fazer o que você ama. É verdade. Você tem a possibilidade de fazer o que ama. Eu já tinha trabalhado lá atrás com futebol. Eu cobria Flamengo. Eu era assessor de jogadores. E apareceu a sua oportunidade. Mas antes disso eu fui trabalhar. Porque um amigo falou, olha, cara, a parada boa mesmo é você comprar um equipamento. Comprei uma lente que era, cara, pra caramba, aquela 600 fixa da Canon. Você fica à distância, meu irmão, não tem confusão, não tem nada. Fica à distância, vai pegar os flagras internacionais. Aí tu faz um contato aqui, outro ali, faz amizade com segurança internacional ali. O cara, porra, te dá uma planta, tu dá uma comissãozinha pro cara. Porra, tu acha que não? Tu acha que os seguranças internacionais que tá com a celebridade, ele não te dá a planta? É óbvio que é ele que te dá a planta. E aí você faz aquelas fotos. Ih, meu irmão, aí eu dei o jackpot, né? Que foi o casal do crepúsculo na cachoeira lá em Paraty. Aquilo ali eu comprei um apartamento. Caralho! Que foda! Você vendeu essas fotos? Foi bizarro, meu irmão. Aquilo ali foi bizarro. Eu vendi. Porque quando esse meu amigo me indicou esse trabalho, ele falou, cara, tem uma agência. Na época era... Primeiro eu comecei mandando pra uma agência chamada X17. E depois tinha uma outra agência que... AKM. Aí ela mudou de nome. Hoje é Backgrid. Aí eu mandei pra ele algumas fotos. Pessoas que vinham aqui ganhavam 2 mil dólares, 3 mil dólares. Mas, pô, eu falava assim, caraca, é dinheiro. Naquela época tava 2 pra 1. Mas era dinheiro. Aí quando aconteceu isso aí, cara, que eu mandei pra ele. Ele falou pra mim, cara, tu acertou o jackpot. E pra conseguir essa foto, eu tive que chegar cedo no local. Eles estavam com seguranças, com 50 seguranças, cachorro. Caralho! Era no meio de uma cachoeira que eles fecharam o perímetro inteiro. E, inclusive, ele participou recentemente... Um dos seguranças participou recentemente de um podcast e ele falou que ninguém conseguiu fazer imagem. Mentira. Eu fiz as imagens, capa de revista. E, cara, eu tive que ficar dentro de um buraco escondido com formiga todo mordido. Puta que pariu. Eu tive que dar uma barrigada ali. Caralho! Ali, velho. Conviver com a tua própria bosta. Ali. Mas você não tem noção de como é a sensação. Eu peguei e fiz assim com a lente, né? Mas de longe pra caralho. Você sabia que você tem uma árvore na sua frente? As folhas todas na sua frente? Você, a olho nu, não vê nada. Mas se você apontar a lente num buraquinho desse tamaninho entre as folhas e você focar, você consegue perfurar aquilo ali e chegar na imagem? É, é tipo quando você pega essas câmeras e não tem aquela eixo. Grade, tipo de quadra. Tem aquelas, sabe? Aquelas gradinhas. Se você faz, o bagulho some tudo. Você consegue ver, né? Porque tira o foco do negócio e ele desaparece. Exatamente. Cara, quando eu foquei, eram os dois, um agarrado no outro, ele dando cigarro na boca dela, ela subindo nele. Eu falei assim, eu não acredito. Aí eu comecei a suar frio. Fiz as fotos. E eu pensei, eu pensei numa situação. O que que acontece? Eu tô com as fotos aqui. Tô com dois cartões de memória. Um cartão cheio de foto, foto que vale ouro. Eu já imaginava que aquilo valia muito. E eu tenho outro cartão vazio. O que que eu fiz? Esse cartão lotado de foto que eu falei assim, agora já deu. Isso aqui já tá bom demais. Eu vou botar esse, botei esse na meia. Lá dentro da meia. O outro eu botei e fiz uns cliques novos, que eram bons também, mas que não iam fazer falta para o meu set. E, cara, ali eu não tinha como sair sem ser pego. Não tinha. Aí eu peguei. Deu câimbra aqui. Porra, eu me entrego. Toma minha câmera. Toma tudo aqui e tal. Não, o cara, não. Não precisa câmera não, meu irmão. Só quero chip. Só quero card. Só quero card. Aí pegou o card. Ainda me levou, cara. Ainda me levaram todo cagado lá pra fora. Todo cagado. Meu irmão, quando eu cheguei no carro, que eu peguei, olhei as fotos e tal, eu mandei. Já tava começando a ter envio. A gente tinha aquele moldenzinho do... Sei, é. 3G que botava. Aí eu mandei as fotos pro cara. Quando o cara recebeu as fotos, ele falou assim, cara, tu acertou o jackpot. Pode comemorar. Eu peguei e mergulhei lá embaixo, no rio, gelado já de noite. Cara, foi sensacional. E quem que te deu a ponta de onde tava isso aí? Foi segurança e tal? Sempre.